E olha aí o resultado do Joelson, olha que top que tá ficando esse resultado aqui. E você lembra como é que ela era escura, né Joelson? Nossa, ela era escura, hein? Essa tatuagem que era escura, tribalzinho, mas só os riscos, sabe? Pouco sombreado dentro, e olha só que bacana que tá ficando. Pele, ó, lisinha. Normal, lisinha. Esse tá aí, ó, meu feirante, né? Tratamento VIP aqui pro cara, aqui ó. E bora lá, hein? Vamos lá, ó, acabei de ligar o meninão aqui, ó. Calibrar ele, bora lá. Assim, a gente tem histórico, e eu consegui fazer o marketing, né cara? Eu tava querendo um cara que trabalhasse só pra isso aqui dentro, pra mim, cara. Que só fizesse filmagem, fizesse as edições dos vídeos, das fotos e tal. Mas você não acha, cara? Todo mundo quer ganhar uma grana, Joelson, mas ninguém quer trabalhar, cara. Ou a galera quer trabalhar, vem, não demonstra serviço, ou demonstra serviço um tempo, depois para, e some, e desaparece, e te deixa na mão, cara. É isso, então, meu... A gente tem que esquecer, Carlos. É, é difícil. Não é que a gente tem que esquecer. A gente tem que esquecer de qualidade. Então é por isso que eu falo com as pessoas que eu não consigo expandir. Porque aí, eu levanto, cara, a gente pilota tudo. A gente faz desde a manutenção, de máquinas, da clínica, do cuidado com os pacientes, com tudo. E demora muito tempo pra treinar uma pessoa. Eu levanto a 4 anos comigo. Muito preparado aí, né? Muito preparado, é. Tá com medo, você é... Ah, mano, sei lá, né? Sei, é... Esse é mais forte, né? É, esse laser daqui, ó, ficou churro, Carlos. Pra remover esse pigmento verdinho que tá aqui, ó, o que é melhor do planeta, Carlos. É o laser que vai resolver o problema aqui. Você lembra, Carlos? Eu comecei com uma carteira, né, então, né, cara? Eu olho ao arsenal, tá? Não, não é, mas sabe por quê, Carlos? Você tem que acreditar no que você faz, cara. Você tem que acreditar no seu trabalho, dar o melhor que outros dias, se abdicar aí de várias coisas, porra. Eu, sabe, eu queria ter passando várias vezes reciclar aí, ir pra balada, curtindo, ir, viajar, até com a minha família, tô nem balada, balada nada. Porque, depois de ter filho, não ter filho de trair, eu queria amar o que outros, cara. É isso, cara, né? Se eu tô com o filho que eu tenho de folga, eu estou com ela, eu tô comendo bebê, só, cara. Porque eu tenho a aula de Liana e os meus dois filhos, cara. E quando não, eu tenho estudante, eu tô trabalhando. Tá certo. E é por isso aí, pô. A gente colocou uma máquina pequena, tal, naquela cadeira, você viu? Quando a gente foi comprando a sala, a gente podia arrumar o parede, cara. Ela se deu arrumar, né? E ninguém deu nada pra gente, cara. Não é bom, mas ela consegue fazer a gente, dar a saúde pra gente, orienta o caminho que a gente tem que ir e trabalha com a gente, cara. E isso aí, a gente tá realmente patótico, cara. E aí, que hora que você chega ali, ó, pra minha banca, cara, pra começar a voltar, eu saio da minha casa 10 e meia da noite. 10 e meia da noite, porque eu não lio, uns e 40. A gente tá até agora ali, ó. Tá coitando, eu deixei de ficar em 5 da tarde. Então, depois a gente montar toda a banca, isso. De 8 pra amanhã, a flor dos dias e meia, não sei nada, não puxar carinho, ó. Então, né, amor? Tu corre, você não tá coitando. Como é que a gente faz, cara? Então, que se pegue, hein? Pega, é. Você é anestesia, hein, Janssen. A galera, agora, tudo que tem mais anestesiado, assim, hein, Janssen. O que você já passou, já, Mano? Isso aqui que você ganha, né, não, vai. Ah, mas dói, mano. Vai um pouquinho, né? A sua, você passa a ser tirando, não? Tô tirando, fiz duas sessões. Eu sou um buram da hora com o Verano, Janssen. Ah, mas dói, mano. Fala que não dói mentira. É, quer dizer, é falta de tempo. Eu tô removerando o Verano e ele tá removerando o Verano, né, cara? Falta de tempo. E, às vezes, quando tem tempo, não tem parado. Se der doendo, se pode permanecer, eu sei o que eu... É a que se querem ver, é, cara. Mas, praça e praça, você nem vai tirar. Eu amo todas as minhas tatuagens, inclusive, essas que eu tô removerando, ó. Eu amei ela por muito tempo. Não amo nada, quem possui, com a autor da bola, não sei se não. Mas, por motivos pessoais mesmo, e familiares, eu tô removerando, tá? Porque ela não parece que fazia mais tempo, tá? Muito bem. O Verano, eu tô de forma de estética mesmo. Não queria mais, não era uma tatuagem antiga. Bem trinta também, mas... Bem antigona, sabe? Ele tá removerando, né? Ele tatuou o dragão do História Sem Fim. Você lembra, ele falou o quê? O História Sem Fim, cara? Ele tatuou o dragão da História Sem Fim, e ele criou-se em cima do dragão, cara. Ah, 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 ah. E ele é da hora que eu me engano. É o Evandro? É, o Evandro, eu tô parecendo que ele me engano, hein, cara. É o Evandro, eu sou só pra você. Eu conheci ele desde, eu acho que tinha uns 10 anos, cara. A gente trabalhou com eletrônica junto, cara. Trabalhou na Santigênia junto. A gente tem uma história, cara. Nossa, lá é loucura também, Santigênia. Trabalhava na Santigênia com 13 anos, cara. Sabe o que é isso? Com 13 anos de idade, trabalhava na Santigênia, cara. Arrumava município a tubo, trabalhava com informática. Trabalhei muito ali, trabalhei na Valvolândia. Trabalhei em várias empresas ali, cara. E o Evandro, eu conheci ele, brigando. Eu pulei na casa dele pra cacau pico, eu era criança, e ele bateu. Ele é mais velho que eu, né? É, meu irmãozão, olha isso, né? Com o braço direito, ele conecta. Ele comenta aí, ele trabalha igual a mim. E aí, ele que me ensinou a me botar a moto, né? Aí, eu ia pra namorado, né? Ele ia junto lá pra cacar os meninos. No lugar, tá? Nos bar, nas baladas. Ele era meio que milhaviano mesmo, cara. Não faz esperar. Até hoje. E hoje, o casal, ele trabalha de velha. Acabava na madrugada, trabalhando lá no ar, entende? Ele? É, deve ter saído lá às 7 horas da manhã. São Paulo? É, lá no meu logista. Ele é mais de meu logista lá às 9 horas, e nesse ano do teatro. Nossa, assim. Ele faz ressonância magnética e tomografia com o meu lugar. Aí, o que é que não tá doendo muito? O que é que eu vou sentir já, não sei se é 2 horas mais. E aí, o que é que eu vou sentir já, não sei se é 2 horas mais. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. ... Tudo bem. E aí. E aí. Acabou, 1614 de trilhado que tomou a larga, mas não acabou não, você tem mais isso aqui É o que, é duro também? É, é um silvezinho, esse aqui é... é requisto, cara Também tá cheio, mas mato, né, mano? É equipado, né, cara, que... Falar que eu não falo com o Urbano, aqui a gente mata perdendo o ângulo com o fuzil aqui, cara Isso é de boa Mas cheia pra ir queimar Cheia pra ir queimar, meu irmão? É Tá cheirando de churrasco, um bolidão queimando Esse leite daqui, ele faz um reparo residual, estímulo a colágeno, vai evitar alguns defeitos materiais do outro E ele vai atenuar o processo mesmo Você viu, mano, que não tem leite ainda? Claro que é isso, não adianta a gente mover a tatuagem e deixar uma marca aí E durante alguns dias agora, ela vai ficar mais forte do que ela tava, viu? Pra tatu? É, deixar bem mais forte e depois ela vai clareando gradativamente Certo? Não, não, tá falando tá fora, tio Tá doendo, cara? Não, tô falando tá explorado, né Ah, rindo aí, pra gente ficar lá Também, né Entendeu? Entendeu? Quanto que mudou a distância que você colocou, né E é o que todo mundo fala, né Vai ser, ó Ele não para, né Tá sempre melhorando Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí ele deve estar que nem louco, mano. Seu sugo vai perder e não é um sugo, mano. É, foi errado. Que bem, velho. Nunca nem sabia que era seu sugo, mano. Não é um sugo, cara. Outro dia a Juliana chegou lá pro pai e eu falei, pai? Poxa, eu não sabia, mano. O cara... Ah, você vê, a gente conhece muito gente comum, porra. Mas ele não sabe aquele tiozinho lá que vai, que senta pro banco... Ele é o que? Português? Ele fica no banco? É, o tiozinho lá pra ele, que senta pro banco. Ele fica no banco, porque tem que abrir um estourou? É. Seu avô? Preguei seu avô. Ele vai ser pontinho pra lá. Isso, é. Meu sim. Meu avô é tenente... Aposentado da Polícia Militar, cara. É, aquele senhor vai ficar sentado lá. Tenente boa, hein, mano? Tenente aposentado. Gui ele conversa, hein? Conversa aí, mas só que ele não enxerga mais, né? Ele vai pedir. Ele vai pedir. Esses dias mesmo eu fui lá na casa dele lá, porque eu precisei pegar um documento. Precisei pegar uma certidão de casamento dele com a minha avó. Minha avó já faleceu há muitos anos, né? Eu tô tirando a cidadania italiana, cara. A dupla cidadania, mas não é pra mim morar pra lá, não. Ela nem pertence aí no Brasil. Eu amo o Brasil, cara. Pra mim foi pra sempre, cara. Mas eu quero deixar umas portas abertas com minhas filhas. Caso elas queiram estudar fora. Já tá no pente, né? Já tá no pente, né? Já tá. Aí eu tive que ir lá pegar a documentação dele, pra pegar uma documentação lá na Itália. E pedir aí essa dupla cidadania que a gente tem direito aí por conta dos pais dele. Que é o senhor Benio Pincele. Ele é muito bom, hein, mano? Nossa, ele chega lá e já chega mó animado. Bom dia. Tem alguém pra me atender? Falou, opa. Tem alguém pra me atender aí, bicho? E ele sempre falou forte, tá? O louvô sempre foi um cara mais imponente, sabe? Hoje você tranca o pé, né? Interesseu, né, cara? Aí meu avô... Todo mundo não chega, né, Dian? Toco o dedinho aqui. Meu avô... A gente ia na padaria. Um café com leite e um com manteiga. Pão na chapa, por favor. Sabe? Aquele tiozão lá. E... Tá. Meio mulherengo. Sabe, tá? Aquele tiozão. Carnão do ano. É... Você viu? Eu lembro que meu avô, na época do auge, assim, ele tinha um Astro Sport, daqueles com teto solar. Isso daí, tipo, 30 anos atrás, cara. 20 e poucos anos, 25 anos atrás, sei lá, cara. Meu... O cara só na... Aí já era.